Ô, sombrinha boa, hein? Pai, hoje eu vim aqui no centro de Calcaia fazer aquela resenha e eu vou perguntar de uma seguinte pergunta Você que é de Calcaia, né? Você que anda aqui pela Calcaia, pelo Cumbuco sabe que na época de 2019 tinha muito coreano e hoje em dia, pai, você anda aqui na Calcaia e não vê um coreano E aí, onde foi parar os coreanos, hein? Será que eles voltaram pra Coreia, hein? Será que eles se mudaram pra outro estado, pra Fortaleza? É isso que a gente vai perguntar hoje aqui no programa Sem Limites Onde foram parar os coreanos? Cuida, papai! Fala, pai, qual o teu nome? Mariana Andres Ivone Caio Brenda Alessandra Zinho, Leozinho Cauã Lucas Cauã Andresa Cleves Francisco Antônio Elton Rodrigo Alves Samuel Chega Graziella Graziella e o seu, meu amor? Cali 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 Bem diferente Cali e Graziella, vocês são aqui de Calcaia mesmo? São, sendo da Calcaia Sendo da Calcaia também? Sim Vocês costumam ir na praia? Demais ou menos Demais Demais Vocês lembram que na época de 2019, por aí, 2018, tinha muito coreano lá nas praias de Kumbuco, tu lembra disso? Não, lembro não Não lembra, mulher? Tu não lembra, não? Não lembro É isso, rapaz, como é que eu vou fazer a pergunta? Rapaz, antigamente em 2019, por aí, 2020, tinha muito coreano e hoje em dia você nem se vê E aí, onde é que foram parar os coreanos de Calcaia? Coreia Na Coreia? Na Coreia Eu acho Voltaram por conta dele, foi não? Eu acho que eles voltaram, mulher Não sei, o que foi que aconteceu? Diz aí Ah, estão espalhados por aí, né? É, porque na época, tu lembra, mulher? Tu já viu, já, mulher? Os coreanos por aqui Sumiu Pois é, onde é que foram parar os coreanos de Calcaia, né? Tu acha que voltou pra Coreia? Foi É, ela acha que voltou pra Coreia, né? Vamos descobrir Ainda vai, dá tempo, dá tempo Pode deixar gravando aí, dá tempo, dá tempo Pronto, pode ir? Pronto Fala, tia, qual é teu nome? Camila Como? Camila Camila, tu é de Calcaia aqui, de Calcaia mesmo? Sim, daqui mesmo Moro aqui mesmo, né? Tu gosta de ir na praia, curtir uma praiazinha, pegar um solzinho, uma marquinha Quando tem dinheiro é bom, né? Quando não tem Ei, pai, tu lembra na época de 2019 que aqui em Calcaia era cheio de coreanos? Lembro, lembro, lembro Onde foram parar esses coreanos? Sei lá Sumiu, tu não viu não que sumiu? Sumiu, sumiu Evaporou Evaporou Por que tá me abendo o que aí, né? Água mais É porque não tem água, não tem um gelo, ó aí, como é que tá a situação, ó Tá triste Tá triste, 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 ó Tá triste da situação, viu filho? Ei, cadê os coreanos? Foram para onde? Sei lá Tu acha que voltaram para a Coreia? Rapaz, eu, talvez, talvez, talvez sim, viu? Talvez sim, talvez não, talvez eu acho que sim E tu, tio, tu acha que os coreanos foram para onde? Eu sei lá, mano Sabe não? Sei lá É complicado, né não? Que foi, mulher? Muito vento, é? Muito vento, quem? Muito vento e pouco dinheiro Quero o quê, mulher? Tu quer me mafiar? Quem vai dar dinheiro a nós, é? Eu dou Eu quero o... Quer quanto? Eu quero saber se é certo o negócio do auxílio de 15 mil 15 mil auxílio O auxílio aí que foi prometido para a gente que vai lá dentro do mangue Oi? E nada desse dinheiro ainda Ixi, foi o Valinho que prometeu, foi? Foi? Ó, Vitor Valinho, hein? Vitor Valinho que prometeu Vou dar um recado para ele Cadê, Vitor Valinho? Cadê as promessas? Eu sou ladrão, rapaz Eu não gosto de trabalhar não, eu sou ladrão, não tem, velho Não trabalho mais não, é o seguinte esse Cadê os 15 mil, Valinho? Vitor Valinho, tira o dinheiro da cueca Dinheiro da cueca A senhora disse que meu cabelo parece cabelo de quê? Pinto do pescoço pelado Pinto do pescoço pelado Tu já viu o pinto do pescoço pelado? Já Tu já viu e é bonito? É bonito É? Tu já viu o pinto do cabeço pelado? Vi Tu viu? Vi, parece com o teu Que aí, vocês acham que parece comigo? Eu sou mais bonito, né? É Tu gostou? Gostei É porque aqui eu corto em cima e pico atrás aqui, tá vendo? É, mas aí, ó Eu não gosto de netinho ainda Tá com gosto de netinho? Tá com gosto de netinho Já provou? Já não, mas eu vou provar Qualquer Ô, cacoaia, jurema Nasceu e criou-se aqui, né? Aham Tu gosta de ir pra praia? Gosto, é difícil eu ir, mas gosto É difícil tu ir Rapaz, tu lembra que em 2019 Tinha muito coreano aqui nas praias de Cumbuca Aqui no centro também E não se vê mais coreano Onde é que foram parar? Ou foi pra Coreia, voltou Ou tá em Fortaleza Ou foi pra Coreia, voltou Então tá em Fortaleza, é Posso dizer que eles foram pra Coreia, né? É Então Fortaleza, né? Verdade O que é que tu acha disso? Não sei Deixa eles lá mesmo Ou tu quer que eles voltem? Deixa eles lá, né? Eles não são de lá? Não são de lá, né? Ah, é Deixa eles lá, né? A senhora disse o quê? Eu descobri onde é que eles estão A senhora descobriu onde é que eles estão, os coreanos E onde é que eles estão? Lá na siderúrgica do Pessém, olha Siderúrgica do Pessém Isso, estão lá Pode ser também, né? Na siderúrgica do Pessém A senhora já viu? Lá já Lá? Lá tem muito coreano Tem Então eles aposentaram aqui o centro de Calcaia E foram pra lá Lá pro Pessém Pra pra lá do Pessém, viu? Verdade Gostei, gostei Eu acho também que foi isso aí, viu? Sentar aqui um pouquinho Não vou gravar não, tia Ai Epa, então é isso aí Já fui dar uma voltinha aqui no centro de Calcaia, né? Vou ficar por aqui mesmo Vamos deitar um pouquinho Posso deitar aqui? Posso, tia, só um pouquinho? Posso, né? Então é isso aí Vou ficar por aqui mesmo Curtir, comprar uma aguinha E onde é que foram parar os coreanos? A galera acha que foram pra Fortaleza Acham que voltaram pra Coreia E também acham que foram para o Pessém E você? Dá o seu palpite aí Eu vou ficar por aqui Valeu, pai! Tchau, tchau